E aí galera, e aí galera, uma boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Eu sou o Jean Rafael Gameplay e tô aqui galera, hoje entregando aí a picareta, né, o gancho de garra da mulher gato, né galera Garra de gancho da mulher gato, a tal picareta que eles tanto falam, zero delay, ok galera Uma picareta bem maneira aí, né, que eu tô enviando para o Flame, que foi sorteado, né, foi premiado, né, no sorteio que eu fiz lá pelo Discord Pra galera que tá adicionada lá, lembrando, né galera, que eu vou tá trazendo aí, né, esse sorteio galera Eu tô zerando as minhas rebancas aqui, ok, né, de todas as premiações que eu já trouxe aí no nosso mini canal É galera, então, é aqui o Flame e, ó, Bami, aí né galera, vou tá entregando pra ele, enviando pra ele aqui Lembrando galera, que ainda eu não fiz o sorteio das 10 skins, não tô sendo a premiação das 10 skins Vão ser 5, tá galera, 5 skins pro Camp e 5 pra sorteio E o sorteio será realizado lá também no Discord, assim como a chave do Camp será passada lá no Discord Então galera, na próxima live estarei abrindo o server, pra galera tá entrando lá, né, lembrando que tá inscrito no canal com o sino ativado Apoiando o Bruno64 na loja de itens aí pra tá participando, ok galera? É, então, agradeço quem assistiu o vídeo, parabéns, Flame, meu querido, pelo sorteado Entre mais de 80 e poucas pessoas, se eu não me engano, que tem lá, ele aí conseguiu ganhar, né galera A premiação, a picareta aí que muita gente quer, né, muita gente gostou demais dela Que ajuda muito na jogabilidade, principalmente quem sabe, né, jogar aí o Fortnite Diz que ajuda muito na edição, na coleta, nas builds e tudo, né Pra mim, galera, não faz a menor diferença que eu sou ruim pra caralho Então parabéns, meu querido, né, o Flame, né, que inclusive ele até criou o Discord, né galera Aí no nosso mini canal, que é bem legal, que é um Discord onde a gente vai tá passando as chaves aí Pra jogar modos, no caso, a gente evita troll, que é muito legal É meio confuso lá, eu não sei mexer, não, então eu tenho meus ADMs lá pra tá mexendo Então galera, ó, na próxima live estarei abrindo aí o SEB pra galera tá nas lives aí Lembrando, se inscrevam no canal, ativam o sininho de notificações Lives depois das 11 horas, entre 10 e 11 horas eu inicio as lives, ok galera? Que é a nossa amada livezinha que é incrível aí, né, lembrando Sorteio, galera, pela premiação, pra gente ter conseguido bater 5 mil inscritos No canal, vai ser 5 skins pra sorteio e 5 pra camp Então não perca essa, não fica de fora, né, só tá se inscrevendo, ativando o sino Apoio no Bruno 64 na loja de Ita de Fortnite E tá lá no Discord, você tá participando dessas premiações aí Tanto do sorteio, quanto do camp Valeu galera, então meu muito obrigado, deixa o like, compartilha E vamos que vamos entregar aqui a premiação para o Flame, meu querido Tô enviando pra você aí agora, né, espero que você possa estar aproveitando Essa brincadeira de zero, dê lei aí a garra de gancho da Mulher Gato Enviada aí com todo sucesso Para o meu querido amigo Flame aí no nosso vídeo de canal, beleza galera? Então ó, parabéns a todos que participaram Mas soltei assim galera, né É questão de sorte Então, é, o próprio nome já diz Beleza galera, enviei, beleza, zerei minhas V-Bucks Ali tá vendo? Tá zerado Ali vou botar 15 mil V-Bucks, tá galera? Para poder estar trazendo aí a premiação das 10 skins Da premiação de 10, das 1.500 É, premiação de 1.500 aí, tá galera? No canal, beleza? Dá 5 skins para sorteios E é, 5 mil, é, 5, vai ser 5 skins para o camping, né E 5 skins para sorteios Somando o total Totalizando aí, né galera 5 mil, desculpa aí, tá galera Porque tá chovendo e eu tomei com sono Tá chovendo pra caraca Tomei com sono e meio com preguiça Então galera, então totalizando aí 15 mil V-Bucks, ok? Um grande abraço, tamo junto Fiquem com Deus, uma ótima semana abençoada por Deus Pra vocês, pra família de vocês Que Deus nunca deixa de faltar Nada que ele põe sensacional de cada dia Valeu galera? Tamo junto Deixa o like, compartilha e apoia Pra você ter 4 na loja de ItoFotinai Pra eu estar trazendo mais premiações aí No nosso vídeo de canal, valeu galera? Não só dessas 10 skins aí Dessa premiação, né Do sorteio aí do camping Mas também, galera Pra estar trazendo aí Nas próprias lives aí Pra estar trazendo aí mais campos Campos e sorteios Porque tem gente que gosta de camping Tem gente que gosta de sorteios Tem gente que tem habilidade pra jogar camping E o outro